Gente, cês tem que me seguir que eu sou o Líder, tá? Eu que comando aqui a partida. Ah, Líder que é um cú. O Líder morreu, gente. Protege o Líder. Não vem, tá na neon. Caralho! Caralho, vai fazer isso? Descobrimos quem que tá level 100 e pouco. Descobrimos quem que é o 100 e pouco. Muito bom. É isso aí. Uma lapada seca do caralho. Esse cara vai ser isso aí. Não sei. Eu confio, xerife col... Hum, xerife ou marshal? Agora eu não sei. Marshal, será? Não. Xerife. Caraca, tomei só uma, rapaz. Vamos! Minha vida. Entra, tem ninguém. Recarregando. O wingman vai plantar a história. Ah! O wingman vai plantar a história. O inimigo no fim. O wingman vai batido. É um jogador vivo. Caralho. Até mais. Bloqueando a visão. Nação 1 e 3. Não! Nossa, boa, boa, boa. É, tá foda essa partida, hein? Ei, deixa esses caras aí, B, Bora, A, comigo fora. Cara, eu acho essa arma horrível, cê acredita? Também acho, mas... Vende ela aí, eu tenho uma skin dela. Vende ela. Pronto. Agora... Alguém compra pra mim, por favor? Ué, comprei com o meu dinheiro, verdade. Merda, fiquei sem arma, porra. Ué, a arma tá com cê, pô. Calma. A ver. Ah, eu não vi você passando. Peguei a 12 dela. Vem comigo aqui pra gente plantar, cara. Ai, caralho. Lá em cima, no céu. Tá na spike, tá na spike. Ah, tá vivo. Tá na spike, tá na spike. Ué, como que ele sabia que eu tava... Não sei. É, eu não... E mexeu com um? Mexeu com geral. Dá spike aí, Seid. Como que você não vai dar spike, olha? Dá spike aí, Seid. Cê não vai querer arrumar briga à toa, não, né? Tem como cê dá meu spike, foi um favor? Confie. Bom mesmo, tá chocando o mando? Spike no chão, B. Headshot. Porra, Seid. Ainda não. Único opção. Não seja. Ah, eu não matei ninguém. Calma aí que eu vou resolver isso agora. Ô, tem um cara do nosso time que não ligou o monitor pra jogar. Acabei de ligar. Te vejo do outro lado. Chupa de fogo. Boa virar. Tô virando aí, hein? Inimigo morto. Planta spike, wing. Spike plantada. Valeu, wing. Senna, senna. Eles não tão prontos. Resta um inimigo. Isso aí, manda real pra ele. Caralho, tu matou a Seid do outro time e ela tava de... Tá, tava de... Agora roubei o Jim dela. Voltar, hein, rapaziada. Vou entrar com o tubarão lá. Tu, 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 tubarão. Tá contigo, maninha. Bora. Um morreu. Tem um Cell, Cell, tem um. O do bomba eu matei. Pode ter descido já. Mais um Cell, mais um Cell. Boa, peri. Chá comigo, chá comigo. Ligou o monitor. Eu não tava usando o Jim, não, mas eu roubei deles, então a culpa não é minha. Foi mal. Pior do inteiro. Mas o Jim apelou. Sim. Sim. Como que fala? Cadê? Onde que fala? Vou comprar. Ok, precisam de uma arma? Chá comigo. Inimigo no meio. Bonsanhos. Matei um aqui. Recarregando. Tem um aqui comigo. Recarregando. Entra aí. Entrou na onde? Inimigo no meio. Caralho, você tá longe, gato. Vamos virar. Impostora morta. Resta um inimigo. Foi dada a largada. Não podia rolar uma amizade? Pega o pé, pega o meu pé no chão. Pegaram. Agora se ela vai devolver outros 500. Quero ouvir. Devolveu? Pede arma. Vem, meus parzinhos. Para vencer. Tem um cara que tá morrendo toda hora pra mim. E deve tá... Hum, hum. Sai, patei. A Thresh tá pronta. Você não matará meus aliados. Vários inimigos deles. Carregando. Não se mete comigo. Último jogador vivo. Ah, o cara é o Tony Min, filha da p***. Ele tá lá no ar. O wingman vai plantar, Spike. Cresce a um inimigo. O outro tá lá. Spike plantada. Valeu, wing. Ele pode... Meu ruxo não serve muito agora, não. Relaxa, pessoal. Ele jogou o pino. Tá doendo, mas eu tô bem. Hum. Perdeu o apê. Pessa freia até vencer, ok? Pede o dinheiro. É só o Dinho apelando a pau, caralho. Cê é louco. Precisam de uma arma? Já comi. Os caras lá vai ficar p***, hein? Porra, o Dinho é apelando demais, mano. Removido. Parede. Recarregando. Pê o céu. Pô, a Jet pegou a Spike. Ô, Jet, Sage, tu pegou a Spike, mano. Era pra ele ter botado o bichinho pra plantar. Tres abatidos. Resta um ínimo. Ainda não. Boa. Porra. Que fazer tudo. Boa. Caralho, brabo. Ei, se... Não esperava que curandeiros lutassem. Para jogar de hoje. Eles nem tão ficando o A, mas vamos fazer um A, galera. Não tem ninguém lá. Bora. Porque eu fui no moreau, não tinha ninguém. Eles estavam full B. Fica um fazendo barulho na B aí, a gente vem A. Tutututubarão. Margem sobre eles. Tá contigo, mania. Chuva de fogo. Não tá Spike, wing. Spike rolando. Valeu, amigão. Ela passa. Já sabe que você vai tá aí. Oi! Tô puta! Tomou um gama que eu ia errar. Putz, quase, hein, mano. Um pouquinho mais dava. Um pouquinho mais. Bora invadir meio. Eu vou jogar o Dyer do seu invadir. Bem ali. Bem ali. Localizando. Tudo bem. Spike no chão. Meio. Despaixei. Cuidado aí, vindo essa água. Por aí também. Aí, ó. Tem gente aí. Valeu, cê. Tô com a Spike. Vai, Costa. Vindo contigo. Deixa eu ir na frente que cê tá de OP. Tá pronto? Wingman tá plantando. Tô gelando óleo. Tô olhando a cola. Spike plantada. Valeu, wing. A Thresh tá pronta. Tá contigo, mania. É, é assim mesmo. Não dá cara não. Ai, caralho. Ah, relaxa, pessoal. Caraca, isso é ruim. Olha a minha vida. Tá louco. Ai, OP. Ai, meu Deus. Peguei. Última rodada antes da... Boa. Cara, essa aqui foi tenebrosa, rapaz. Tinha esse cara apinar na... Na B, bora A. Bora, bora. Para ver no que dá. Kingdown. Tem esse aí. Deixa eu, cara. Não se mete comigo. Opa. Inimigo no A. Boca. Porra, robô, kill. Safado. Céu. OP. O wingman vai plantar, Spike. Eu sou um dessa nua. Spike rolando. Valeu, amigão. Aqui. Cristócio é esse, bosta. Ah, merga. Tá botando, cara. Essa é ruim, menina. Olha essa. Você me ultrapassa. Cadê a OP? Peguei, peguei. Troca de lado. Nem sabia que era o último. Nem eu. Porque estamos... Porque somos valorantes. Mais dois, segura B, filho. Ah, o cara já vai. Não, pode vir, pode vir. Ele vai em meio. Ou seja, olha meio pra nós. Nós tomamos só com quatro, tá? Bora dar a cara não. Tomamos só com quatro, rapaziada. Vamos dar a cara não e ver se avisa aí, pô. Quando for na... É tudo aqui, velho. Ai, caralho. É aqui, rapaziada. Aparece. Diz e achou um alvo. Inimigo no B. Pode arrastar pra cima. Inimigo, rapaz. Recarrega. Recarrega um inimigo. Spike no chão. Vai ser. Spike tá aí. Tô sem vida. A vantagem é nossa. Tira cá. Recarrega. Ele pegou o Spike? Pegou. Ele pegou o Spike, tá? Tá com o Spike. Restam 30 segundos. Vai plantar na A. Último jogador. Caralho, vai nada, otário. Caraca, vocês já estavam na A, viado. Pula. Tá indo pelo meio. Tá indo pelo meio. Ele tá meio, tá meio. Restam 10 segundos. Não vai conseguir. Spike plantada. Filha da mãe. Não morrerei aqui. Boa. Boa, boa. Só não sei se vai dar tempo. Eu acho que não vai. Vai, vai. Vai, vai sim, vai, sim, vai, sim. Quase que não, mãe. Foi, quase que não foi, mas foi. Se quiser fazer aquela jogada lá de ver o pessoal de novo aqui. Vamos. Aquela caixa ali não vara, não. Vara varou você, tá? Olha lá, ó. Bela tentativa. Aquela caixa eu acho que não vara, não. Vai, cara, que matou o varado, pô. Não, foi outra pessoa. Foi. Tá jogando pra caralho essa sede, hein. Tá maluco. Hum, sem grana. É. Tô entrando com força na A. Pelo jeito não, até de Odin. Tô indo. Tá contigo, maninho. Peguei um. Quase que pegue. O cara foi brincar no último round. Quebrou na sua caminhada. Hum, hum. É. Tamo sem grana. Seja esse desonegamento. Ué. Ih, tamo só com três pessoas agora. E agora fodeu, velho. Ninguém. Vai ser lá de novo. Tomo só com três jogadores. Spike plantado. Ó, vai pegar o que tá aí e ficar. Agora eu tenho dinheiro pra vanar. E aí, acho que a gente vai ter que andar junto, hein. Porque se plantar na A, a gente vira junto. Cara, fé é louco. Se foda, mano. Vou de Odin. Vai virar esse trem aqui. Possivelmente vai ser A. Calma aí, bora junto. Spike plantado. Não se mete comigo. Eu sou o catador. O jogador vivo. Base, hein. Claro, periqui. Eu já tava muito doido, né. Eu que tô tava de ser, não. Essa seis aí, ó. Jet. Você não matará meus aliados. Cê é louco. Muito apelão. Vambora. Calma aí. Falou tudo. Bom consenso. Filha da puta. Vai lá com ele. Acho que pode ser que seja bem. Inimigo no meio. Inimigo no meio. E aí, dois. Eu matei um. Spike plantado. Peguei. Foda. Ah, filha da polícia. Por que você foi de faca? Passar a pegar eles na faca. Eu falei que eu achei que geral é de faca, tá ligado? Mas os caras lá não vão querer ir de faca, não. Melhor a gente trabalhar de fora, mano. A press está pronta. Ó, o Moisés está puto. Ganha alto e faz acontecer. Vambora. Na faca, porra. Na faca, gurizada. Último jogador vivo. Que isso, mano. Não, o cara, viado. À toa. Ó, eles vão... Ei, eles vão estar geral na A, mano. Eu acho que nós temos que pegar o Odin nesse trem e sabogaiar eles. Eu vou estar para congelar. Eu já comprei a minha. Já comprei a minha. Eu estou de Odin. Eu vou estar e vou tentar congelar alguém. Aí alguém... Aí a Jet pega de cima aqui, ó. A Jet pega... Eles falaram o quê? Eles falaram aqui, aí. Vamos ver. Vou tentar mais encerrar o que faz. Eles falaram agora aqui, ó. Eu falei, coitinho. Não tem ninguém aqui. É, bora ver se agora vai dar certo de faca. Inimigo no lado da faca. Correndo lá. Caralho, que maravilhoso. Inimigo no spike plantada. Inimigo no B. Último jogador vivo. Caralho. Ai, caralho. Vai, Jack. Todo mundo de boa? Tomara, tomara. Ó, nem compra nada. É que tem que comprar, né? Porque vai ser alguém retiro. Ó, comprar o escudo mais caro. Hum, Odin. Tá nada. Quer vir aqui não, Jet? Ó, o desconhecido. Ah, eu sei que é o surf, né? Foi dado, alargado. Aham, chamou de ser pra X1. A gente tá correndo lá. Vai, X1. Vai, X1. Correu. Deixa aí, X1. Saca pouca vida. Vai nele. Ah! Ai, caralho. Você é louco. É piquinho de fio, vai, né? Ai, caralho. Bora apelar? Bora, Jodin. Eles vão estar tudo na faca, velho. Ainda vai perder mesmo? Ô, Jet. Vem cá, Jet. Cola na B. Compra Odin. Compra Odin. Eles vão estar tudo de faca. Eles vão estar tudo de faca. Mas só bugam eles na Odin. Mas vai perder mesmo aí? Espera, espera. Vai, mata esse aí. Ai, caralho. O cara mandou pedir de amizade. É, mano, eu aqui também. Transcrição e Legendas Pedro Negri